Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Caso você esteja novo ou nova por aqui, eu sou Angélica, sou terapeuta, trabalho com Floresta de Bá e também com o Tarô. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre quatro desculpas que você pode estar dando aí na sua vida, que podem estar te impedindo de alcançar os seus sonhos. Então acompanha esse vídeo para avaliar se você dá alguma dessas desculpas ou todas elas. E também eu vou sugerir para vocês no final desse vídeo uma sugestão de dois florais que podem começar a te ajudar a sair desse estado. Lembrando que o tratamento com terapia floral, ele é individual, né, para cada pessoa. Então se você quiser fazer um tratamento para os seus problemas, para os seus desafios, entre em contato comigo aqui no link que eu vou deixar na caixa de descrição. Então vamos lá. Quais são esses quatro problemas que estão te impedindo de alcançar os seus sonhos? Bom, o primeiro que eu listei aqui é aquela sensação de que ainda falta alguma coisa. Sabe quando você quer colocar um projeto em andamento, quer fazer algo por você mesma, por você mesma, e sempre vem aquela mentalidade de que, ah, eu preciso de mais alguma coisa para dar início nisso. Por exemplo, você quer começar um canal de culinária aqui no YouTube, porque você cozinha bem, você faz bolos, salgados, enfim, o que for. Só que para começar esse canal você precisa do quê? Dos vídeos, obviamente, você precisa gravar os vídeos. Só que, ao invés de você começar com o que você tem, que pode ser o seu aparelho celular, né, uma câmera mais antiga, caso você tenha, você fica pensando, não, eu preciso começar perfeitamente bem. Então eu preciso ter aquela câmera top, que custa ali, sei lá, 7 mil reais, 10 mil reais, para eu começar a gravar meus vídeos. E esse é um empecilho que pode fazer com que você não dê um start nos seus sonhos, né, é aquela sensação de que ainda falta alguma coisa. Eu quero colocar o meu trabalho de aulas de reforço no ar. Suponhamos aqui que você seja professora ou professor de língua portuguesa. E você quer dar aulas de reforço para pessoas que têm dificuldade com essa disciplina, com a língua portuguesa. Só que aí você pensa, não, mas ainda falta alguma coisa, eu preciso ler aquele outro livro, eu preciso me especializar em mais um curso. Porque você não está conseguindo se reconhecer como alguém que já pode iniciar algo, mesmo não estando tão completo assim. Essa sensação de ainda faltar algo. Isso se dá, muitas vezes, por questões como medo, insegurança e a chamada zona de conforto. Que a gente está tão acostumado a viver como a gente vive, que qualquer risco que a gente vai tomar, que a gente vai fazer, qualquer medida, parece muito difícil. Que vai tirar muito a gente daquele eixo que nos é conhecido, né. Mesmo que, às vezes, ele esteja ali nos causando uma insatisfação, uma vontade de não continuar daquele jeito, a gente ainda se prende naquela situação. Então, a gente precisa trabalhar nessas questões. Quando a gente sempre acha que está faltando algo para a gente iniciar alguma coisa, se perguntar, quando eu penso nisso, por exemplo, vamos supor que você quer um canal de culinária. E você está sempre sonhando com aquela câmera top, mas você já tem o seu lugar para começar. Fecha os olhos e pergunta para si mesmo, para si mesma. Isso que eu estou sentindo em relação a esse faltar algo? É medo? É ansiedade? O que é? De onde vem? Tá? Isso vai te ajudar a estabelecer metas mais realistas, a começar com o que você tem e ir se aprimorando ao longo do caminho. Porque isso é possível, né. A gente pode ir se aprimorando. Então, você começou com um celular mais simples? Você pode comprar um celular depois um pouco melhor, né. Conforme as coisas forem melhorando financeiramente para você. Ou você pode juntar o dinheiro para comprar aquela câmera, sei lá, em até um ano, em até dois anos. Enquanto isso, você vai trabalhando, caminhando. Enquanto você vai criando esse movimento, ajuda a gente a dar vida para os nossos projetos. Porque se a gente quer mudar de vida, a gente quer fazer uma mudança, mas a gente só fica parada onde a gente está, nada vai acontecer. A gente precisa do movimento. Tem uma coisa que eu gosto muito de conversar com a minha terapeuta, que ela sempre fala para mim, né. Ela diz assim para mim, sempre que eu estou fazendo, estudando algo novo, assim, ela fala para mim. O que é interessante é que você nunca para, você sempre está em movimento, né. E é isso que te ajuda a se manter alinhada com os seus sonhos e objetivos. Então, para mim, a movimentação, ela é muito importante. Então, às vezes eu estou aqui gravando vídeo para vocês, mas eu estou fazendo um curso, sei lá, nesse momento, por exemplo, eu fiz um atendimento de registros acásticos, gostei, e aí eu comecei a fazer um curso para entender melhor. Então, eu estou me movimentando nessa direção, entendem? Então, a gente vai se movimentando para coisas que nos chamam a atenção e não deixando essa energia paralisada. Porque essa energia paralisada vai dar sempre essa sensação de que está faltando alguma coisa. E essa é uma desculpa que pode estar te impedindo aí de alcançar os seus sonhos. A segunda desculpa é a seguinte. Você sempre tem pensamentos negativos sobre si, por exemplo. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, ninguém vai me acompanhar, ninguém vai me dar credibilidade, ou eu não tenho tanta credibilidade assim, eu não sou uma autoridade no assunto, né. E tudo isso acontece porque a nossa mente, ela funciona de uma forma a nos proteger. Então, tudo aquilo que pode ser frustrante, dolorido, difícil, de alguma forma o nosso cérebro vai tender a desistir, a não querer enfrentar. E aí, o que a gente precisa fazer nessa situação aqui? A gente precisa identificar esse pensamento, mudar esse pensamento e agir, né. É como se a gente estivesse aqui, eu até trouxe algumas cartas de tarô, por exemplo. A gente está nessa energia do cinco de ouro, sabe, com uma falta de autoconfiança, um medo, cercado pelos problemas da vida, e aí o nosso pensamento fica muito negativo sobre nós mesmos. O que a gente precisa fazer a partir disso? Conseguir identificar esse padrão de pensamento. Como ele está ocorrendo? Em que momentos ele ocorre? Escrever esses pensamentos quando eles acontecem, para a gente se conscientizar deles, tá? Depois, a gente precisa, às vezes, tomar uma atitude de louco mesmo, né. E se movimentar na direção que a gente busca, né. Dar esse primeiro passo, se jogar, tentar algo novo, né. E depois, a gente precisa, a gente tem aqui o imperador, agir, tomar atitudes concretas, fazer algo em relação a isso. É muito importante que a gente saiba identificar, tomar o primeiro passo e agir em congruência com aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer, né. Então, se eu quero uma profissão melhor, eu preciso tomar aquela atitude, por exemplo, do louco e fazer a inscrição no curso. Essa é a atitude do louco, fui lá e fiz a inscrição. E aí, o imperador, eu preciso me conscientizar que eu fiz essa inscrição, estudar, planejar, ter estratégia para conseguir fazer isso. Então, primeiro, eu tenho que trabalhar nesses pensamentos negativos, trabalhando a identificação deles. Para depois, mudá-los, porque em geral, a gente trabalha com padrões comportamentais. Muitos de nós, já trazemos certos traços de comportamento lá da nossa infância, né. E a gente precisa ir trabalhando nesse padrão, que até então funcionou sim, mas talvez como uma forma de proteção. Não fazendo com que a gente avance da forma que nós, né, que nós queiramos, que a gente queira, onde a gente quer chegar. Entendem? Então, a gente precisa, com os pensamentos negativos, essa pra mim, pelo menos, é a melhor forma de agir. Eu preciso identificar, eu preciso mudar esse padrão, tá, conscientemente. E aí, eu preciso agir de uma forma diferenciada para conseguir vencer as desculpas de pensamentos negativos que não me deixam avançar. A terceira desculpa é, depois eu começo, amanhã eu faço, que é a famosa procrastinação. Nem sempre a procrastinação, ela vai ter a ver com preguiça. Muitas das vezes, ela está relacionada com uma questão emocional nossa. E aí, a gente procrastina, porque o nosso cérebro, ele não vê valor naquela atividade. Então, é, por exemplo, você quer fazer uma faculdade pública e você precisa estudar para o vestibular. É chato estudar para o vestibular, né? E o seu cérebro, ele vai ver aquilo como algo sem valor. Porque são coisas que você não gosta de fazer. Mas vamos supor que, como eu, você gosta de estudar registros acásticos. Então, você, quando você senta para estudar, o seu cérebro vê valor naquilo. Então, é mais difícil de procrastinar. Então, a gente precisa entender como funciona o mecanismo cerebral. E tentar mudar a forma como a gente enxerga aquela atividade. Até com uma afirmação positiva, por exemplo. É interessante a gente trabalhar a nossa questão emocional. Para essas coisas que a gente sempre fica adiando, né? Essas coisas que a gente fala, amanhã eu faço, depois eu faço. E esse adiar as coisas, a gente precisa se perguntar, por que eu estou adiando isso? O que eu estou esperando? Por que você se coloca, né? Por que eu me coloco ali, em stand-by na vida? Você precisa se perguntar essas questões. Para você entender qual é a causa desse adiamento. E você precisa ser sincera e sincero consigo para responder essas questões. É como se você estivesse sempre nessa carta aqui, que eu gosto bastante. Que eu acho que todos nós precisamos sim também. Do quatro de espadas. Que é aquele eterno descanso. Deitado eternamente em berço esplêndido. Né? E a gente precisa sim dessa energia. A gente precisa sim descansar. Adiar alguns projetos. Adiar algumas coisas. Mas não pela vida toda. A gente precisa de um momento para se entender. Para se olhar. Mas a gente precisa novamente entrar em movimento. Que lembra? É no movimento que a vida se faz. E aí a gente precisa ir para essa energia aqui. Que é o seis. O seis de espadas. A gente vai caminhando em direção a algo novo. A gente vai se projetando para algo novo na vida. Só que a gente só faz isso se a gente começar a remar. Se a gente começar a caminhar em direção ao novo. E para isso a gente precisa do quê? Do movimento. Olha aqui o carro. Sem o movimento eu não chego a lugar nenhum. Para eu acordar cedo. Escovar meus dentes. Pentear meu cabelo. Tomar um banho. Ir trabalhar. Ir estudar. Eu preciso me movimentar. Levantar da cama é um movimento. Ir tomar banho é um movimento. Pegar um ônibus é movimento. Então eu preciso me movimentar em direção ao que eu quero. Então a gente precisa trabalhar a motivação. Que é. Qual é a real valor daquilo que eu estou procrastinando na minha vida? E a gente precisa trabalhar a vontade. Educar a nossa vontade. Nem sempre a gente vai estar com vontade de fazer as coisas. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito com maturidade. Não é passando por cima de si, dos seus sentimentos, nem do seu cansaço. Claro que não. Para isso a gente tem o quatro de espadas que a gente comentou anteriormente. A gente precisa sim descansar. Olhar para os nossos sentimentos. Nos recolhermos quando é preciso. Mas também nos movimentarmos em direção àquilo que a gente busca. Porque senão a gente vai ficar nessa eterna sensação do depois eu começo. Depois eu faço. Amanhã um novo dia. E eu começo na segunda-feira. E essas desculpas vão sim afastar todos nós daquilo que nós queremos co-criar. Criar em nossas vidas. Tá bom? E a última desculpa é eu não sei como fazer. Eu não faço porque eu não sei. Tá. Você não faz porque você não sabe. Mas você procura aprender. Às vezes quando a gente aprende a gente consegue fazer. E essa frase, eu não sei fazer, ela é muito autolimitante. Ela nos coloca num patamar de pessoas que não conseguem aprender. Claro que existem graus de dificuldade de aprendizado. Existem pessoas com problemas de grau de dificuldade de aprendizado. Existem pessoas que têm uma dificuldade emocional. E aí são nuances que precisam ser trabalhadas em pessoas diferentes. O que eu tô falando aqui é um geralzão. Tá. Pra você que tá assistindo esse vídeo. Que de repente não tenha nenhum problema desse de dificuldade de aprendizado. Mas você sente que você tá sempre assim. Eu não sei como fazer. Como uma desculpa. Não porque você realmente tem um problema que precisa ser trabalhado com diferentes profissionais. Não é isso. É aquela desculpa generalista. Ah, eu não sei fazer, então eu não faço. E aí o que você faz? Você precisa aprender a desenvolver a sua curiosidade. Né. Ah tá. Eu não sei fazer, mas eu quero pelo menos tentar aprender. Se não der certo, aí eu simplesmente vou falar assim. Não, isso não é pra mim. Realmente eu não sei fazer. Tá. Então você precisa aprender a desenvolver esse espírito curioso. Essa coisa que fala assim. Nossa. Se eu aprender isso pode ser muito legal. Sabe. Enfrentar os desafios da vida. Né. Os desafios que aparecem. Se lançar mesmo. Porque eles são complicados. Eles são difíceis. Mas eles não são impossíveis de serem transpostos. Depende muito da forma como você se enxerga. E da forma como você enxerga esses desafios. Né. Eu sempre digo isso. O mundo, ele vai muito da forma como a gente enxerga. Não como ele realmente é. Entende? Porque cada pessoa enxerga de uma forma diferente. E cada pessoa vai ter as suas nuances de personalidade para serem trabalhadas. Então, talvez para você, você veja esse vídeo de uma forma. Uma outra pessoa vai ver de uma outra forma. Eu falo uma coisa, mas cada pessoa que vai ver esse vídeo vai interpretar de uma forma diferente. Porque o mundo é interpretado a nossa maneira. E por isso que é tão difícil, muitas vezes, se colocar no lugar do outro. Porque a gente olha o mundo por uma lente. O outro olha por outra lente. E aí o outro acha que está certo. A gente acha que está certo. Que o outro está errado. O outro acha que nós estamos errados. E aí vira essa confusão. Porque nós não conseguimos virar essa chave para pensar. Tá. Mas essa pessoa está enxergando pela lente dela. Eu estou enxergando pela minha. Qual é o ponto de intersecção nisso tudo? Onde nós podemos chegar em um denominador comum que vai ajudar toda a humanidade. Nós todos aqui. A nos relacionarmos de uma forma mais equilibrada e melhor. É esse o grande ponto. Então, a gente precisa entender que cada pessoa vai enfrentar um desafio de uma forma diferente. Mas cada um da sua forma vai conseguir chegar na sua satisfação pessoal. De acordo com aquilo que acredita e daquilo que é. Então, por isso que quando a gente trabalha com processo terapêutico. É muito importante a gente não generalizar cliente, paciente. Porque cada um traz uma demanda de uma forma diferenciada. Porque enxerga a vida de uma forma diferente. Tá bom? E aí você precisa entender que na vida a gente cresce com os desafios. E enfrentando aí a preguiça. Que também pode ser conhecida como um vício. Um vício da alma. E aí a gente trabalha aqui duas questões que eu acho interessantes no tarot. Para vencer essa dificuldade do eu não sei como fazer. A gente precisa trabalhar o nosso conhecimento. Expandir o nosso conhecimento. E estudar. Então, se eu não sei como fazer. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar. E aí a gente vem com essa carta aqui. Do Pagem de Espadas. Para abrir a nossa criatividade. Estudar. Ter mais conhecimento. Ser mais curioso. Mais curiosa. Em relação às coisas. Se a gente não se movimenta. A gente não chega em lugar nenhum. E o estudar. O conhecer. O ler. É movimento. Então eu preciso desse movimento na vida. Às vezes a gente fica com aquela sensação de tédio. Que é essa carta aqui. O quatro de copas. Porque a gente não está aprendendo nada novo. A gente não está se interessando pela vida. A vida perde o gosto. Ela perde aquelas sensações legais. Porque a gente não tem interesse nas coisas. Primeiro. É claro que a gente precisa avaliar. Por exemplo. Depressão. A gente não vai ter gosto mesmo nas coisas. A gente vai estar com uma dificuldade. Para lidar com as questões emocionais. Porque tem um estado de depressão. E aí precisa ser tratado. Com um terapeuta. Com um psicólogo. Com um psiquiatra. E aí se quiser entrar com um florais de bar. Como um alternativo. Não tem problema nenhum. Mas é preciso observar essas nuances também. Que às vezes a gente está sem vontade de fazer. Porque tem um quadro depressivo. Então é preciso também olhar para essas questões. Então não é só olhar para essas desculpas. Identificá-las. E falar. Não, eu consigo. Porque eu vi num vídeo lá no YouTube. Que isso é só desculpa. A gente precisa olhar para a gente com mais profundidade. Quanto mais a gente se conhece. Quanto mais a gente se olha. Quanto mais a gente se percebe. Mais fácil vai ser saber se eu estou agindo por preguiça. Por moleza. Por falta de vontade. Ou se não. Se é uma depressão. Se é uma ansiedade. O que está acontecendo comigo nesse momento. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a nos observar. Muitas das pessoas que eu vejo. E que eu atendo também. Tem uma dificuldade imensa de se observar. Aí na terapia a gente vai trabalhando com os florais de bar. E isso vai dando a capacidade da pessoa se observar. Inclusive quando eu estou tomando um floral de bar. Por exemplo. Eu estou me observando naquele momento. Quando eu tomo aquelas gotas de floral. E aí eu começo a perceber. Que eu estou ficando menos ansiosa. Ou eu começo a perceber que eu sou muito impaciente. Que eu preciso parar aqui. Isso é uma auto percepção. Então os florais eles te dão essa consciência de você. É por isso que eu gosto tanto deles. Trabalho com eles até hoje. Tomo até hoje. Sou terapeuta. Por causa dessa autoconsciência. Essa coisa que você consegue se perceber. Como agente na sua vida. E aí quais florais a gente pode trabalhar. Para essas desculpas que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro é o Rock Water. Que é um floral para perfeccionismo. O perfeccionismo ele está muito presente. Quando a gente fica dando desculpas na vida. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Observar se não tem perfeccionismo. Eu estava conversando com uma pessoa. Até essa semana. Que eu estou gravando esse vídeo. E ela estava me dizendo que. Muito do que ela sente no coração. De ansiedade. E medo de não dar conta. É o perfeccionismo. A necessidade de ser perfeita. Para dar conta daquelas demandas. E o Mimulus. Que é para o medo. Ah esse medo de não vou conseguir. Esse pensamento negativo. Essa coisa de que ainda falta alguma coisa. Eu fico adiando. Por medo de ser julgada. Por medo de ser julgado. Então esses dois florais. Dá para você começar a trabalhar. Rock Water e Mimulus. E obviamente. Se você quiser marcar uma consulta comigo. Seja de florais. Ou seja de tarô. Eu estou disponível. Você pode me mandar uma mensagem. Aqui tem o link do meu site. Você consegue ir lá. Acessar. WhatsApp. E-mail. E entrar em contato comigo. Para marcar o seu atendimento. Bom é isso. Eu espero que você tenha identificado essas desculpas. Se elas fizerem parte da sua vida. Que você consiga através dessas sugestões que eu dei. Encontrar o melhor caminho. Para conseguir minimizar o impacto dessas desculpas. Na sua jornada. Na sua caminhada. E alcançar os seus sonhos e objetivos. A gente se vê então. No próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.